Olá, hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre a atuação do pedagogo em diversos espaços e hoje especificamente vamos falar da atuação do pedagogo na educação infantil, na educação de jovens e adultos e também na educação continuada. Estamos aqui com a Karine de Freita Franco, que é pedagoga do SESI Irati Paraná, nesses três campos de atuação. Boa tarde Karina, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Então essa conversa hoje, ela vai tratar um pouco na reflexão de como se dá a atuação do pedagogo em diferentes espaços e no caso aqui do Sistema S, do SESI, SENAI, especificamente você como orientadora pedagógica do SESI, queria que você comentasse um pouquinho sobre sua formação, Karina. Como que você chegou até o SESI e qual sua formação inicial e as suas experiências profissionais? Então, eu sou pedagoga, especialista em História, Arte e Cultura, Gestão Escolar, Supervisão e Orientação e já atuei como pedagoga em diferentes contextos. Trabalhei com pedagogia social, trabalhei também como técnica de educação profissional com cursos técnicos na pedagogia de instância, no ensino fundamental e atualmente agora estou aqui no SESI como orientadora pedagógica. A gente pensa que é um desafio bem grande atuar com públicos bastante diferentes. Queria que você comentasse um pouquinho qual é o público que você trabalha, os professores, alunos, empresas também, porque o contato também não é só institucional aqui com atendimento infantil, mas com atendimento fora também do SESI. Qual que é o público hoje, Karina, que você lida na tua atuação como pedagoga? Então, nós temos um público bem eclético, nós temos alunos provenientes de indústria, tanto industriários como funcionários das indústrias e a diferenciação de idade deles é bem grande. Nós temos alunos bem jovens, alunos de meia-idade e a gente procura dinamizar o nosso trabalho para atender a demanda desses alunos que nos procuram por diferentes motivos. Alguns porque buscam ascensão no trabalho, outros por uma realização pessoal, certo? Então, é um público bem diferenciado que nós atendemos aqui na nossa unidade. Em média, quantos professores trabalham com você, Karina, no teu acompanhamento como pedagoga, como orientadora? Então, na educação de jovens e adultos, nós temos nove professores, cada um com a sua área de formação, todos licenciados e especialistas nas disciplinas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. E na educação infantil, nós trabalhamos com três professoras pedagogas e as auxiliares, que são as estagiárias que estão em formação no curso de pedagogia. Ah, ótimo. Karina, em relação às funções que você realiza, né? Pensando que a organização do trabalho pedagógico e a gestão das atividades pedagógicas, elas exigem planejamento, elas exigem também organização e você está trabalhando em públicos, em ações diferentes. Queria que você comentasse um pouquinho quais são suas funções como pedagoga no âmbito da educação infantil, né? No âmbito da educação de jovens e adultos e na educação continuada. Então, no âmbito da educação infantil, nós trabalhamos diretamente com as professoras estagiárias e damos atenção especial para os nossos pequenos, que além das propostas de trabalho pedagógico em sala de aula, eles também requerem muito cuidado, certo? Então, auxiliando as professoras na elaboração das oficinas, que nós trabalhamos com uma metodologia diferenciada, nós temos as oficinas e temos nossos eixos estruturantes, que dão a liberdade para a gente desenvolver essas oficinas. Então, as professoras escolhem os temas geradores para a elaboração das oficinas e elas são aplicadas trimestralmente. Então, nós fazemos esse acompanhamento, auxiliam elas na elaboração dos pareceres referente ao processo avaliativo da educação infantil, certo? Damos todo o apoio também para as famílias que nos procuram para sanar diferentes dificuldades que possam vir a ter com os filhos no âmbito da educação infantil. Sim, e esse trabalho diferencia muito na educação de jovens e adultos, na organização da documentação, do planejamento? Diferencia, porque na educação de jovens e adultos, nós temos um público que vem com outro objetivo. Eles estão aqui porque eles querem melhorar de vida, buscar uma ascensão no trabalho. Então, os professores buscam sempre estar atendendo a necessidade, cuidando da particularidade de cada um desses alunos que vêm, porque eles vêm com uma bagagem particular, eles têm uma cultura, eles têm uma bagagem que eles trazem, certo? Então, eu procuro mediar esse processo de desenvolvimento da aprendizagem, interagindo com os professores e também com os alunos. Então, eles chegam aqui, muitos deles, eles fazem muito tempo que não estão no ambiente escolar. E a gente procura dar esse respaldo. A nossa educação de jovens e adultos, ela é à distância, nós oferecemos ela à distância e temos presencialmente um encontro por semana, que tem uma carga horária que eles precisam cumprir aqui na unidade. Nós também disponibilizamos atendimento individualizado para os alunos, onde os professores podem estar atendendo esses alunos nas dificuldades que eles possam ter, tanto na resolução das atividades da plataforma, que eles têm acesso fora aqui da unidade, certo? E também eu dou assessoria para os professores na elaboração dos planos de aula, no desenvolvimento dos conteúdos previstos, conteúdos realizados, porque nós temos um direcionamento, mas nós entendemos que cada turma, neste momento, nós estamos com oito turmas em andamento, cinco turmas de ensino médio e três turmas de ensino fundamental. Cada turma é única e tem suas particularidades. Então, por mais que os conteúdos programáticos sejam os mesmos, o direcionamento para cada turma, ele é diferenciado, certo? Entendo. E nessa direção, a gente percebe que o acervo e a quantidade de documentos e relatórios que o pedagogo, no caso o orientador pedagógico, precisa organizar é bastante grande, né, Carice? Sim. Na época que atuei também, né, como pedagoga no SESI, senti bastante dificuldade e até para colocar isso para os estudantes também, no âmbito de preenchimento de estatística, de dados, de resultados, né, questões que são importantes para o âmbito da nossa formação. O nosso trabalho começa desde o início, né, a abertura da turma, a busca por esses alunos, entender esse processo, o preenchimento dos relatórios, o acompanhamento de frequência, lançamento dos professores na plataforma, todos esses relatórios de assessoramento para os professores que, num segundo momento, após o término das disciplinas, a gente precisa encaminhar para o nosso diretório regional, que fica em Curitiba. Isso, então tem todo um acompanhamento mesmo, via registro, seja também por meio de fotos, relatórios, né, e tudo ligado a um projeto pedagógico da própria instituição, que também dá um norte, né, Carina? Sim, ela nos dá um norte, mas cada unidade tem essa autonomia de estar desenvolvendo o trabalho, como eu falei, de acordo com a sua realidade local. Isso é bem positivo, né? Porque também não dá para direcionar muito, porque o público e as necessidades, por vezes, são diferentes. São diferentes, né? Se você fosse, assim, sintetizar, Carina, assim, pensando na tua formação inicial, no âmbito da pedagogia, né, quais seriam os conhecimentos que você considera essenciais para o pedagogo atuar nesse processo de organização do trabalho pedagógico, né? Entendendo que o trabalho pedagógico, ele não se restringe somente ao acompanhamento do planejamento, mas ele compõe o todo para funcionar, né, todo aquele processo. Então, primeiramente, eu acho que a gente deve pensar que a EJA, ela deve ser interativa. Fugir, não ficar focado apenas nos registros e nos planejamentos, mas compreender que ela deve proporcionar, né, autonomia a esses nossos alunos que nos procuram. Então, ampliando o universo do educando, certo? Em seus aspectos culturais, emocionais e no âmbito da sociedade, para que ele possa se desenvolver um cidadão crítico e consciente da sua posição em sociedade. E você considera que a tua formação inicial te deu a sustentação necessária para essa atuação? Se você fosse observar que conhecimentos você teve, né, teve dificuldade, como eu coloquei agora, que desafio, né, acho que o maior desafio para atuar em frentes bem diferentes, né, Karine? Porque uma coisa é você estar dedicada a uma área, né, mas você está com vários projetos ao mesmo tempo. Qual que seria o maior desafio como pedagoga? O maior desafio enquanto pedagoga, eu acho que é essa preocupação que a gente tem constantemente de estar a par de todo o desenvolvimento do processo educativo dos nossos alunos. Então, assim, a gente procura, na medida do possível, atender cada um individualmente. Então, isso é um desafio diário de nós, enquanto pedagogos, nesse contexto de educação de jovens e adultos. porque eles vêm, muitas vezes, vêm do trabalho direto aqui para a unidade, cansados. Então, a dinâmica de sala de aula, eu sempre converso com os professores que tem que ser diferenciado, né? Então, tem que aliar a teoria à prática diária desses nossos alunos para atender. Então, isso é um trabalho, é um desafio diário para nós, que temos que pensar no outro de forma que atenda essa necessidade dele. Ok. Então, acho que, né, indo para uma síntese, né, é importante sempre lembrar, né, que a organização do trabalho pedagógico e a gestão das atividades, ela perpassa toda a questão, é o planejamento e a organização, né? Ter todo esse processo de registro, de acompanhamento, de anotações, de relatórios, é algo que não é só burocrático, né? É claro que os fundamentos são essenciais, é a base, mas eu também necessito dessa prática, né? Então, assim, para finalizar, você poderia deixar algumas palavras, né, até para os futuros aí, né, pedagogos e estudantes, dessa necessidade mesmo de ter um trabalho organizado, pautado em fundamentos que sustentem essa prática? Então, eu acho que a gente está em constante aprendizado. Então, dia a dia a gente vem lendo, estudando e aprendendo também com esses nossos alunos. Então, é uma área de trabalho, é um campo que o pedagogo pode atuar, que é muito gratificante. Além de toda essa gestão burocrática, eu diria, assim, de registro, pareceres, estatísticas, acompanhamento de frequência escolar e tudo mais, a gente vem aprendendo e crescendo juntamente com eles. Então, eu acho que vale a pena esse esforço diário nosso, né, para estar acompanhando essa evolução. E é muito gratificante a gente perceber que os alunos, no final, eles vêm e falam que mudou a vida deles. Mesmo sendo uma dinâmica diferenciada, mesmo eles estando vindo aqui na unidade cansado, por vezes, isso faz a diferença na vida deles. Então, isso é muito gratificante para nós, enquanto pedagogos. Muito obrigada, Karina. Uma satisfação, né, estar conversando com você, sendo aluna, tendo toda a formação também na Unicentro, né. E acho que essa reflexão aqui vai ajudar muitos estudantes, né. Então, agradeço, espero que essa aula tenha possibilitado essa reflexão, muitos conhecimentos sobre a organização do trabalho pedagógico. Muito obrigada. Obrigada, professora Michele. E bons estudos para os alunos. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha fala sobre a atuação do pedagogo em diferentes contextos escolares. E bons estudos para os alunos.